Fala pessoal, boa tarde, como é que vocês estão, tudo bem? Vim fazer esse videozinho aqui, pra mostrar pra vocês a tininha, tá? Essa gata a gente achou na rua, tá? E trouxemos aqui pra casa, estava abandonada na rua, mais uma de tantas, né? Que a gente pega, traz pra casa, cuida, e depois arruma um doador, né? Pra ela, um lar pra um tutor responsável cuidar. Só que dessa vez a gente, bem que tininha, a gente tá cuidando dela, né? Tem que ser uma bichinha carinhosa, bonitinha, né? A gente tratou ela, tava bem magrinha, tá? Já me fugamos, agora ela tá aqui, ó. A pessoa que abandonou, eu acho que a pessoa se vê um vídeo desse, se arrepende. Olha a belezura dessa gatinha, olha como ela é bonitinha, né? Né, tininha? Que te abandonaram desse jeito, fala pra mim, né? Ela tá aqui, ó, pequenininha, não deve, sei lá, não deve ter três meses, tá? É, tininha, fala um oi. É, olha aí, ó, falou um oi. Então ela tá aqui com a gente, né? O que acontece é... A gente tem a Mia, que é a nossa gatinha cega, tá dando uma voltinha aqui embaixo, aqui. Né? Ela nunca aceitou os gatos que a gente trazia aqui, tratava e depois doava, né? Achava alguém responsável pra ficar feliz. Tem só a casa, né? Aqui a gente tem dois cachorros, já tem mais um gato lá embaixo, né? Agora aqui com ela, que seriamente a gente tá pensando se a gente vai doar ou não. Vou explicar o motivo. São três gatos, né? E dois cachorros. Ela tá querendo descer, que ela quer saber o que a Mia tá aprontando. Né? Que a Mia tá aqui embaixo. Mia, sobe aqui, Mia. Sobe aqui, Mia. Então, é... Vem, Mia, sobe aqui pra você, Mia, jogar. Então, o que acontece? É... A gente tá pensando o porquê. A Mia, ela nunca aceitou outro gato, né? É... A Tininha chegou, ela ficou insistindo, insistindo, insistindo pra Mia, pra poder fazer uma amizade com ela, né? A Tininha gostou da Mia, né? E... O que acontece? É... Ela tentando, insistiu tanto, tanto, encheu o saco da Mia, a nossa gatinha. Cega, que a Mia adotou ela. Entendeu? A Mia acha que é a mãe dela, né? Olha que coisinha lindinha. Como que a pessoa tem coragem de abandonar na rua, né? Né, Tininha? Como que a pessoa tem coragem de abandonar na rua? Né? Ih, coisa linda. Né? Então, a Mia acabou adotando. É a primeira gata que eu vejo que a Mia adota como se fosse uma mãe dela, né? A nossa gata cega. Então, ela gosta pra caramba da Tininha. Aí, fala pra mim. Como que eu faço uma doação dessa gatinha? E... Pra Mia ficar com o Bob. Só que o Bob, ele não fica aqui, né? Ele fica em outro lugar. Né? A Mia, como ela é ceguinha, ela só fica nessa parte. Né? Aqui, a gatinha lá tá doida pra descer, ó. Pra ver, ó. A Mia tá preocupada com a gatinha cega com a Mia. Né, Mia? Vem aqui, Mia. Vem, Mia. Vem aqui. A gata fugiu. Pronto, ó. Coloquei as duas juntas aqui. A Mia é essa daqui, tá, gente? Quem não conhece a nossa gata especial. Ela é cega, tá? Ela não enxerga nada. Porém, pula. Ela faz de tudo que um gato normal faz, tá? E a Tininha acabou. Que, meu, ficou tanto enchendo o saco da Mia, que a Mia adotou ela. Porque, assim, a Mia, ela não poderia, não podia ver outra gata que ela começava a querer bater. Espantar, né? Aí, ó. Como que essas duas gatas aqui, ó. Olha que coisa bonita que eu tô pegando pra vocês. A Mia adotou ela como filhinha. Então, agora você imagina como que eu faço a doação da Tininha, sendo que essa daqui, ó, a ceguinha, vai sentir falta dela. Vocês estão me entendendo qual que é o problema agora? Então, eu tô pensando seriamente se a Tininha vai pra uma doação, pra um tutor responsável, ou se ela fica aqui junto com a Mia, né? O único problema é que a Tininha, quando ela crescer, ela vai querer explorar os lugares, né? Fala, oi, Mia. E o que que... Aí, ó. Ah, brincadeira. E o que que acontece? A Mia é ligeira. A Mia só fica aqui, né? Ó lá. Ó, brincando com a gatinha cega. A Mia, ela só fica aqui, ela é ligeira, porque lá embaixo tem, né? Todos sabem, tem o cowboy e o bud de cachorros, né? E eu tenho medo da Tininha descer e os cachorros assustar ela, né? Aqui é tudo telado, tá? Vou mostrar aqui, não liga pra bagunça. Aqui é tudo telado, gente. Tudo com cercadinho, tudo certinho. Pro gato não fugir, né? Aqui não tem como eles fugirem, tá? Só é uma liga pra bagunça. Então... Aí eu tô vendo o que eu vou fazer, tá? Eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês um pouco da Tininha. E tô pensando aí se eu vou fazer... Deixar alguém adotar ela. Né? Ou se ela vai ficar fazendo companhia aqui pra Mia. É ruim, né? Você doar um gato que... A Mia aceitou que ela não aceita nenhum tipo de gato, né? E acabou aceitando. A Tininha insistiu tanto, mas tanto, gostou tanto da Mia, que a Mia acabou aceitando ela. Então é meio como se fosse uma mãe e uma filhinha, né? Que a Mia, ela tem sete anos, já teve uma cria. E essa gatinha aqui, eu acredito que ela não tenha três meses, né? Ela é pequenininha. Até o porte, vocês verem que é um pouquinho diferente. Né, Tininha? Hã? E aí, o que eu faço com você? Eu te arrumo uma pessoa responsável pra te adotar? Ou você vai ficar aqui com a Mia? Hã? O que você acha melhor pra sua vida? Ir pra uma casa onde só tem a você de gato? Ou você consegue se dar bem com o boy de com o cowboy? Hã? Né? O que eu faço? O que eu faço com você, minha amiga? O que a gente faz? Tu fica aqui com a gente? Junto com essa amiguinha, com a Mia. Aí, ó. Ai, gente, é fogo. Tá bom, gente? É mais esse vídeo que eu tô fazendo das gatas aqui de casa aqui. Tá? É, o cowboy tá mancando, né? Tô fazendo tratamento com anti-inflamatório, né? Então tô evitando um pouco assim de fazer tanto vídeo com ele, tá? Por isso que eu tô... Vamos subir esse vídeo aqui dos gatos hoje. Um vídeo meio diferente, tá? Essa bonitinha aqui, ó. Tá crescendo. Cada dia que tá crescendo, tá ficando mais bonitinha, gente. Pensa numa gatinha bonitinha. É, carinhosinho aí, ó. Como que a pessoa joga um serzinho desse daqui na rua? Fala pra mim, né? Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus aí. Tá bom? Muito obrigado aí por assistir. Tchau. Tchau. Tchau.